Correio Debate de volta e a gente retoma a conversa com Lilian Renglen, especialista em desenvolvimento sustentável. A gente iniciou a nossa entrevista falando do programa novo do governo federal, mas é importante destacar que esse programa é voltado também não só para grandes cidades, capitais, metrópoles, mas também municípios pequenos. Exatamente. Ele, inclusive, ele dá todas essas diretrizes para que a gente desenvolva projetos para resgatar esses pequenos municípios. Eu tenho o exemplo de uma cidade bem pequenininha, de 20 mil habitantes, com um IDH muito baixo, o menor IDH da região metropolitana de São Paulo, que fala exatamente sobre isso. Então, é um projeto que eu estou muito feliz, essa lei federal, porque ele casa com os projetos que eu já realizo. Então, é um projeto que você precisa fazer um bom diagnóstico, mesmo que se a cidade for pequena, se for para um bairro, não precisa nem ser um programa para uma cidade. Um bairro periférico, a gente já pode atuar. Então, você faz o levantamento. O que é o levantamento? Entender como que a ecologia está, se tem fauna, se tem flora, se os planos diretores estão sendo seguidos, se o tecido urbano, se o plano diretor está sendo, o uso e a ocupação do solo está adequado, se a gente tem problemas de mobilidade, se tem problemas de resíduos sólidos urbanos nessa cidade ou nesse bairro. Então, nós vamos juntando vários diagnósticos, fazendo vários levantamentos. O que aquela população quer? Existem áreas verdes, parques lineares naquela localidade? Não existe. Então, nós fazemos esse grande levantamento e aí desenhamos um programa. Se é voltado para turismo, aonde estão as áreas verdes? A gente precisa criar um parque ecológico na cidade, uma praça central? Precisa revitalizar um centro da cidade? Onde estão as nascentes dessa cidade? Então, todas essas potencialidades que aquela cidade tem, porque cada cidade é única. Ela vai ter uma praça central ou ela vai ter um ponto turístico para ser visitado e a gente faz essa revitalização. Então, gestou o secretário municipal que tiver interesse, por exemplo, de participar dessa palestra e quem sabe contratar o seu serviço como consultor é possível? Claro, com certeza. Eu trabalho com o prefeito, com todos os secretários, a gente alinha todos os desejos e a vocação da população. Nós fazemos oitiva da população, porque os bons projetos ambientais precisam ouvir o povo. O que o povo quer? É importante o que as pessoas do turismo daquela cidade, de quem tem hotel, de quem tem indústria, o que aquela população deseja e sonha para aquela cidade. Então, nós temos essa metodologia de fazer essa grande oitiva, fazer os levantamentos técnicos-científicos, então, em colaboração, técnico-científico, para trazer um projeto que faça renascer a cidade. Lilian, muito obrigada pela entrevista, pela participação no Correio Debate. Seja sempre bem-vinda, viu, a capital. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigado.